Olha, a Polícia Federal abriu uma investigação para apurar invasões ao Sistema Integrado de Administração Financeira responsável pelos pagamentos do Governo Federal, a suspeita de que recursos públicos teriam sido desviados. A Lohane Castro chega ao vivo para conversar comigo sobre esse assunto. Quero saber, até aqui, Lohane, o que foi apurado e o que foi confirmado pelo Governo. Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a você que nos acompanha. Esse caso foi noticiado pelo jornal Folha de São Paulo, porque até agora o Governo manteve segredo dessa invasão. Segundo informações da Polícia Federal, os invasores conseguiram acessar um sistema financeiro do Governo e conseguiram transferir recursos que seriam usados para pagamento da Folha de Servidores. Porém, os valores não foram divulgados. Parte desse dinheiro transferido foi bloqueado a tempo após a identificação da fraude, mas outra parte teria sido transferido para esses invasores. Os valores não foram informados e o Governo também ainda não se posicionou sobre esse assunto. O primeiro acesso, de acordo com as investigações, foi feito no dia 5 de abril. Na época, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar esse caso. Outros dois acessos foram identificados nos dias seguintes, com credenciais de servidores, que têm acesso a esses valores para fazer pagamento de Folha. A suspeita é de fraude ou clonagem das chaves de acesso. Então, por conta disso, esses funcionários públicos devem ser ouvidos, mas como vítimas e não como suspeitos, porque pela investigação deu a entender que foi, de fato, uma clonagem das chaves. Em nota, o Ministério da Gestão e Inovação informou que o episódio não configura falha de segurança, mas sim uso indevido de credenciais obtidas de forma irregular. Algo semelhante, não sei se você se lembra, em 2021, Wilker, o Ministério da Economia passou por isso também. Na época, o ministro era Paulo Guedes e ele informou que a rede interna do Tesouro Nacional havia sido alvo de um ataque hacker, mas que o problema havia sido solucionado usando um vírus que impede o acesso às informações armazenadas em um dispositivo. Mas parece que agora esse vírus já não está mais funcionando, porque conseguiram entrar novamente. Vamos aguardar ver se o Palácio vai se pronunciar sobre esse assunto, Wilker. Vamos sim, algo bem sério, né? Alguém conseguir invadir um sistema tão importante quanto esse, precisa sim ser investigado, precisa sim que essa segurança seja reforçada de alguma maneira. Obrigado, Lohane. Abraço para você. Até mais. Até mais.